Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Hoje eu vou estar falando com o Matheus, conhecido como O Praxeologista. Hoje a gente vai bater um papo e vai falar principalmente de ciência econômica, a gente vai falar um pouquinho também sobre praxeologia e também sobre criptomoedas. Antes de mais nada, eu vou pedir, por favor, para que o Matheus se apresente aqui para a gente, fale um pouquinho sobre ele. Quem é o Matheus? Pô, eu sou um garoto de 19 anos, né? Criei um canal no YouTube, sei lá, no passado, para falar sobre o tema que eu mais decidi estudar, né? Desde 2017 eu comecei a estudar Economia e Filosofia Política e, pô, cheguei a um nível e falei, ah, tem coisa que eu sei que os canais mainstream, assim, de Economia Austríaca aqui no Brasil não passam, ou coisas que, tipo, eu aprendi em palestras, em livros que o pessoal, em geral, não estuda ou que não tem no YouTube. Daí eu decidi criar meu canal para tentar ajudar, né? Infelizmente, eu fazia minhas apresentações dentro de um grupo no Discord que hoje em dia não está mais ativo. E eu acabei perdendo meio que a motivação para poder produzir o conteúdo que eu produzia, né? Mas, assim, a vontade e o objetivo, a meta é voltar com tudo, falando sobre vários temas que eu sempre quis falar. E hoje a gente vai falar sobre um deles, que é o tema que eu acho que eu mais estudei na vida, né? Eu já li o primeiro capítulo do Ação Humana, eu já li umas 5, 6 vezes. Antes da gente começar a falar especificamente sobre isso, você chegou a comentar sobre você ter um diferencial que os outros canais austríacos não têm, né? Coisas que não são apresentadas. Quais que seriam esses diferenciais, Matheus, que você aprendeu, que você não encontra muito na internet? A profundidade epistemológica que fundamenta a praxologia. Eu acho que seria exatamente isso. Eu não estou na melhor fase em termos de, tipo, ser o cara que vai explicar isso. Até porque eu, por um tempo, longe dos estudos. Mas, é claro, não tem como a gente esquecer, né? Praxeologia, depois que você entende, não tem como esquecer, tipo, andar de bicicleta. Quando você volta, você lembra na hora que é um negócio muito importante. E, sei lá, é fácil também, né? Aqui sempre perguntam pra mim, né? O que é praxeologia, falam pra eu fazer um vídeo sobre. Então, você que é o praxeologista, né? O que é praxeologia? Explica aí pra gente, Matheus, o que é. A praxeologia seria o método que a gente utilizaria pra estudar ciências econômicas. Então, é a base pela qual a gente vai tirar as evidências que a gente vai ter nas nossas análises. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar um evento econômico, o ponto de partida vai ser a ação humana, né? E, no caso, a praxeologia, ela se baseia em alguns axiomas, né? Umas verdades auto-evidentes que não tem como serem negadas, porque o ato de tentar negar vão confirmar ela, né? Ou o que a gente chamaria de axioma, ou a verdade a priori. E, com essas verdades, a gente vai derivando até o prédio, né? O construto inteiro da ciência econômica estar construído. O primeiro fato é que o homem age, né? E toda ação é um modo de movimento consciente. Então, é tipo, alguém tem um propósito dentro da ação. É um meio pra atingir fins, né? Como diria o Mise. Então, eu acho que a praxeologia... Acho não, né? A praxeologia é o método que melhor baseia a ciência econômica. Isso até porque ela investiga aquilo que está dentro do homem e aquilo que é o objetivo do homem, né? Estuda os meios pros fins. Tem muita gente também que confunde praxeologia com ética. Acho que tem a ver com finalidade, o que é certo e o que é errado. Mas também, esse ponto é importante lembrar que a praxeologia, ela é livre de juízos de valor, né? Então, ela vai analisar de maneira científica e analítica. Analisar analiticamente é meio estranho. Mas ela vai analisar o homem de maneira científica. E filosófica. E até entrando... Você falou de praxeologia, falou de ciência, né? Muitos acusam a praxeologia de ser pseudociência, não sei o quê. Ah, de ser dogmática, né? É, da onde você acha que advém essas críticas, né? E por que você acha que elas ocorrem? E como você responderia a elas, né? Eu diria que é uma falsa concepção do termo ciência, né? O pessoal acha que ciência é tudo que é empírico, mas isso não é verdade. Então, se a gente pegar a etimologia da palavra ciência, vem do termo em latim ciência, que significa conhecimento verdadeiro. Então, todo conhecimento que tiver verdade contido nele, vai ser um conhecimento científico. Pelo fato de ser verdadeiro, de guardar a verdade. Então, no caso, esse seria o tipo de conhecimento mais científico que tem. Que é o tipo de conhecimento que você não pode negar, né? Seriam os axiomas. Perfeito. E aonde você conheceu a praxeologia, esse termo, né? Aonde veio o seu interesse por estudar esse tema? Como você conheceu ela? Cara, essa história é interessante. É interessante. Bem interessante, na real. Em 2017, assim, mas eu não sei o começo de 2017, eu era uma mula completa. Eu tinha 15 anos na época. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Aí, eu lembro que eu gostava de política, né? Eu era o cara que me metia de sabichão de política. Sabia merda nenhuma. Aí, eu lembro que eu já era meio conservadorzão, meio liberal. Eu via os vídeos do Arthur Duval. Via os vídeos de debate do Aécio com a Dilma. Eu estava acompanhando essas coisas sem nada a ver. Aí, teve um dia que eu vi um vídeo do Arthur Duval com o Rafael Lima, do Dança de Cais. E depois desse dia, minha vida mudou. Porque eu falei, ah, deixa eu ver o canal desse cara. Passou cinco dias, eu já estava saindo de liberal, assim, não sei, sou meio liberal, vou libertar. Chegou nas férias de 2017, no meio do ano, em julho. Foi julho? Acho que foi julho. Eu assisti todos os vídeos do canal do Rafael. Todos. E todos do canal do Kogos. Eu maratonei todos os vídeos sobre ancapismo. E ainda não tinha chegado à economia austríaca, mas eu já tinha visto vídeos sobre economia austríaca, sobre bitcoin, esse tipo de coisa. Eu já estava aprendendo bastante coisa. Mano, foram as séries inteiras, todos os dias, o dia inteiro, vendo os vídeos. Tipo, sem parar. Fiquei viciado, literalmente. Porque eu lembro que eu ficava jogando um COD, e ao mesmo tempo que eu estava ouvindo o que ele falava. Eu não sei quem nunca fez outro vídeo. Eu faço bastante isso. Às vezes, quando eu quero ver um vídeo, eu normalmente deixo só escutando e vou jogar algum jogo, alguma coisa. Não faço mais muito isso, porque eu não tenho visto muitos vídeos e nem jogado muitos videogames. Mas eu já fiz muito isso, podemos dizer assim. E é bem legal mesmo isso eu tenho feito. E eu acho que você começou num lugar que bastante a gente começa, principalmente pelo Rafael Lima, pelo posto, pelos vídeos da internet. A pessoa normalmente começa a se interessar por essas coisas na internet mesmo. Até porque é basicamente não ensinado na escola, até na faculdade é meio renegado essas coisas. Então, a gente acaba tendo o primeiro contato nesses vídeos e depois passando para ler os livros de onde os caras do vídeo tiram as ideias. E eu achei interessante isso que você falou, que eu mesmo comecei a me interessar por economia pela internet também. E foi uma história meio parecida com a sua. Há muito tempo atrás, acho que alguns anos, não sei. Talvez até antes de 2017, provavelmente. Eu assistia aquele canal do Nando Moura, né? Hoje eu nem gosto do canal dele. Eu assisti o canal dele também. Aí ele bregou com esses caras mais libertários, né? E aí eu fui ver o vídeo deles respondendo ele, né? E aí eu vi e comecei a falar, nossa, até que esses caras são interessantes. Aí eu passei a acompanhar também. E depois eu comecei a parar meio que de assistir eles e passei a ler e buscar o conhecimento quase sozinho. Não sou contra assistir vídeos, obviamente, mas eu gosto muito do livro também. Eu acho muito legal você ir direto na fonte, aprender por você mesmo. Mas, no meu caso, eu vou falar a grande verdade que, tipo, eu acho que eu nunca falei isso em vídeo, mas a maioria das pessoas que conversam sobre mim, eu falo assim, eu não sou o grande cara das leituras propriamente ditas. A maioria das coisas que eu sei é principalmente de palestra e de audiobook, principalmente. Por exemplo, o Ação Humana, o Man, Economy and State. Mas o audiobook, querendo ou não, é o livro. Não, não, mas eu digo leitura no papel. É, entendi, entendi. Porque tem muita gente que acha que, ah, você ouve audiobook e você não lê porra nenhuma, você não sabe de nada. Ah, nada a ver isso. Sei lá, algumas centenas ou até mil horas de palestras do Mises e de outros institutos aí de economia. Muito, muito, muito. Palestra de tudo quanto é professor. Palestra até... Mano, eu fui tão fundo em palestras, que sim, que eu já ouvi palestras do Mises. Então, tipo, eu sei como que é a voz do Mises. Em inglês é engraçado, né? Nossa, é bizarro a voz dele. A voz do Lahrmann, meu Deus do céu. Ele fala tudo estranho. O Rothbard, tem vários. Cara, eu tenho palestra, tipo, gravada. No meu celular, podcast, no Spotify. E livro, assim, eu lembro que era, tipo, ah, eu quero pegar esse ponto de uma maneira mais formal. Porque tem muita coisa dentro da economia austríaca que, de fato, você não precisa ler uma versão formalizada. Não exemplo básico. A gente estava falando agora, antes de começar aqui, sobre reserva fracionada, né? É um negócio que você não precisa colocar no papel para você entender. Se entendendo um pouquinho de matemática, você vai entender a relação dos coeficientes de reserva, como que isso vai afetar a base monetária, como isso vai gerar a inflação e tal. Mas aí tem coisas como, por exemplo, a teoria do ciclo econômico. Você vai pegar o livro ali do professor Biratan Jorge Giorgi. Quando você lê aquilo, você não vai entender só com ele explicando. Na real mesmo, você não vai entender nem com as demonstrações formais. Eu li aquele livro umas duas, três vezes e eu não entendi ainda o capítulo 7 até hoje. Uma ação, tempo e conhecimento, né? É. O capital da macroeconomia da estrutura do capital. Ou o capítulo... Eu acho que é o 7. Eu não sei. Macroeconomia da estrutura do capital? Eu acho que é isso. Eu não sei. Mas é um capítulo muito difícil. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse é o 9, na verdade. Mas, enfim, tanto faz o número dele. É, eu acho que é o 9. Depois do efeito Constantino, eu acho, do efeito Ricardo, sei lá. É isso aí mesmo. Eu acho muito difícil a parte lá que tem a fronteira de possibilidade de produção, aquelas curvas ali de integral, derivada, limite, juntando três gráficos ao mesmo tempo, explicando. Tipo assim, você lendo, você até entende. Você fala, pô, vai ter um desencontro ali da produção, do consumo e várias outras coisas. Mas você olhando aquilo ali, você fica tipo... E não vai, não entra na cabeça. Até porque ele quis pegar uma explicação mais formalizada, né? O professor Ubiratã, o Garrison faz muito isso também. Mas tem como você explicar... É, sim. Tem como você explicar verbalmente também. Eu, pelo menos, gosto mais de explicações verbais. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler coisa verbal, lógica. Assim, né? É uma... Mas isso que você falou é verdade. Assim, tem assuntos que são mais complexos e tem outros que dá para você aprender pelo vídeo. Ou pelo audiobook, mas eu considero o audiobook um livro mesmo. Eu falo que eu li o Pai Rico e Pai Pobre, mas eu escutei o vídeo. Mas eu falo que... Você já leu? Eu falo já. Mas eu só escutei, né? Eu, quando me perguntou se eu já li o Ação Humana, eu falo que não. E o pessoal, ué, mas você tem a cara de pau de se chamar de opraxologista? Eu falo, é, cara. Eu nunca li. Eu nunca peguei, assim, e li todos os capítulos no papel. Você só escutou? Não, eu só escutei os primeiros nove capítulos, eu acho. Os primeiros são... É, eu não lembro quantas páginas. Seiscentas páginas, sei lá, um negócio assim. Então foi um pouco mais da metade. Só que também tem muita coisa que tem na Ação Humana que não é a parte essencial da Ação Humana. Tipo, você pega depois o primeiro, segundo, terceiro capítulo, você já vai encontrar muita coisa que já tem em outros autores. E mais rebuscado. Por exemplo, você vai ler o Man, Economy, and State. Esse item é muito mais completo, inclusive. Já li o Governo e Mercado. Você junta o Man, Economy, and State com o Governo e Mercado, você já sai dali e faz o economista pronto. Melhor que muito economista aí. Sim, sim, sim mesmo. E você gosta bastante do Rothbard, né, Matheus? Você falou agora do Man, Economy, and State, etc. Sim. Vocês se consideram um Rothbardiano ou não? Sim, sim. Eu sempre falo que... Não, eu falava, né? Não falo mais. Que o Rothbard é o meu guru. Tipo assim, depois que... Teve uma época que eu peguei tudo sobre ele. E eu fiquei... Mano, eu não conheço nenhum acadêmico mais foda que o Rothbard. Nenhum, nenhum. Porque, tipo assim, o cara é foda em todos os sentidos. O cara era muito humilde. Tipo assim, ele falava bem de todo mundo que era foda. E... Só que, tipo assim, ele era muito mais, sabe? Ele era extraordinário. Além da conta. O cara pegava e escrevia... Ele escrevia muito mais rápido do que eu sou capaz de ler, entendeu? Ele escrevia 87 páginas em 24 horas. Caramba. Você tem noção disso? Eu não sabia adicionar o que você falou. É, não. Teve um dia que ele precisava entregar um texto. Aí, tipo, ele tinha esquecido. Daí chegaram e falaram... Ah, você tem que entregar isso amanhã. Daí ele pegou no meio da festa. Ele tava numa festa com a esposa dele, com alguns outros economistas lá. Pegou, saiu ali. Três horas. Voltou. Pum. Negócio pronto. Três horas não. Uma hora. E era um negócio, tipo, de 24 páginas. O cara é um gênio. E as pessoas falam muito sobre Rothbardianos, haikianos, misesianos. O que seria um Rothbardiano? E o que é essa coisa, essa subdivisão que tem na escola austríaca? O que seria? Cara, eu acho complicado de dizer, porque é diferente. Tem gente que se diz haikiano em filosofia política. Tem gente que se diz haikiano na economia. Misesiano em filosofia política. Porque, tipo assim, eu falo, eu sou misesiano, mas eu não sou minarquista, sabe? Eu não sou liberal. Eu tenho algumas discordâncias do... Então, mais em economia mesmo. Vamos falar especificamente de economia. Cara, aí eu falo, qual que é a diferença de um Rothbardiano e um misesiano na economia? Cara, não tem, velho. Você vai pegar detalhes, sabe? Então, tipo, e detalhe a gente não pode criar um label, como que eu posso dizer. A gente não pode criar uma classificação pra detalhes, entendeu? Você muda um detalhe aqui e você já muda a classificação. Então, no geral, acho que todo mundo que fala de economia austríaca é misesiano, haikiano. Até o Rothbard. Entendi. E... E o que muda é a questão política, de economia política. Sim, sim. Até porque a gente tem o próprio Rothbard e o Mises, eles discordavam bastante na questão. Por exemplo, o Rothbard era um libertário, né? O pai do anarcapitalismo, praticamente. Sim. E o Mises, eu já li ele defendendo democracia várias vezes, em livros, assim, etc. Embora ele tenha falado, em alguns momentos, umas coisas que mais pareciam até meio contraditórias em relação à visão dele como democrata, né? Mas, enfim. Então, nessa área, a gente consegue ver algumas boas diferenças, né? Entre o Rothbard e o Mises, né? Essa parte mais de... Não sei se é correto chamar de parte política, não sei, mas, enfim. Então, você conheceu a escola austríaca pelos vídeos, né? E depois você passou a ouvir os audiobooks com isso? Ah, tá. Esqueci de contar uma parte da história também. Porque depois que... Em 2017, eu lembro que eu comecei a procurar o pessoal mais profundo. Que eu falava, ah, não, isso aí tá muito fácil. Daí eu tava de sair do Rafael, né? Já tava no Cobos. Fiquei... Assisti... Deitei uma época que eu maratonei todas as lives do Cobos no canal do Stonegaru. Não sei se... Quem é hardcore do libertarianismo sabe o que é o Stonegaru. E daí eu vi... Comecei a ver os vídeos do Alexandre Porto. Depois do For... Deixa eu ver... Do Socar. Vi bastante vídeo de Socar. Isso lá pra 2018. E... E, assim, eu via o pessoal falando mais de libertarianismo mesmo. Mas eles também falavam muito de economia e eu ficava tipo... Pô, tem coisa aí que, cara, eles não falam. Eu não sei se eles não leram. Porque se você for pegar a palestra, vai pegar ali um... Deixa eu ver... Um Jeffrey Herb, né? O cara é muito bravo em economia. Você pode ver as aulas introdutórias de economia. São brilhantes. Dele, do Hulsman. Tem vários professores que dão aulas introdutórias. Deixa eu ver... O Salerno. Tem vários, vários, vários professores com aulas incríveis. Que você pode pegar no YouTube, no Spotify. E eu ficava vendo isso e falava... Pô, os caras aqui no Brasil não falam do que eles falam ali naquelas palestras. Naquelas aulas introdutórias. Então, tipo... Eu pensei. Vou criar um canal pra ir pra outro nível. Entendeu? Pegar coisas, tipo... Problemas epistemológicos do Mises. Pegar diversos artigos. Compilar ali. Formatar as aulas. Então, por exemplo. Quem for pegar a minha primeira apresentação no meu canal. Sobre introdução em economia austríaca. Vai ver que eu peguei muitas coisas de vários autores. Na segunda aula, foi ainda melhor. Porque eu usei o MES. O Man Economist State. Como base. Teve slide. Tudo mais. Tinha feito em cima da hora. Mas tava feito de qualquer jeito. A terceira aula foi com base no... No artigo lá. Que é o artigo proibido. No grupo do Discord. Que é o... To order reconstruction of utility and welfare economics. Tem como escrever aí pro pessoal ver? Não sei se tem como escrever. Comentários? É isso. Ué, não tem como escrever nos comentários? Eu tenho que entrar, né? É... Manda no chat privado pra mim. Que eu... Que eu coloco no banner aqui. Esse aqui, ó. É o texto que eu recomendo a todos a ler. É um texto, assim, que você vai se achar um gênio depois de ler. Só saiba que você não é. Mas... Depois que você entender todos os... Mas por que que é proibido, Matheus? Você falou. Porque eu só falava desse artigo, cara. Esse artigo é maravilhoso. Assim, quando ele vai falar... É que ele é muito profundo filosoficamente, sabe? Aí, ó. Tá aí, ó. Isso. To order reconstruction of utility and welfare economics. Porque nesse texto ele vai falar sobre a teoria da utilidade. Utilidade é... Como que é? Não é ordinal? Marginal? É, mas... Valor... Porra. Que não é comparável, porra. É uma escala ordinal. Não é cardinal, entendeu? Tipo, você não pode somar a utilidade, subtrair. É uma e tá acima da outra. E é isso. Bens heterogêneos. Não existe, tipo, um bem igual ao outro. Então, é muito interessante que ele vai provar isso filosoficamente. Uma distinção entre utilidade e... E o que os economistas mainstream da época, pelo menos, chamavam de euros. O jeito que eles usavam a utilidade de maneira cardinal. Acho que é isso mesmo. É valor ordinal. A gente tem a escala de valores lá do Rothbard, do Mises também. Onde tem, tipo, um bem tá acima do outro. Da utilidade, tipo... Nesse sentido. Por isso que a utilidade marginal decrescente. A utilidade vai crescendo de maneira... Decrescendo de maneira ordinal. Um tem valor superior ao outro, mas a gente não consegue distinguir. Quanto? Não consegue mensurar a diferença. Ah, entendi. Sim, sim. Tipo assim, só dá pra saber que vai decair. Mas não o quanto, exatamente, o número, por exemplo. Exatamente. E daí é, tipo, auto-evidente mesmo também. O porquê que a primeira unidade vale mais que a segunda. Calma aí que minha namora tá mandando mensagem aqui. O que eu acho interessante do que você... Pode falar já? Pode falar, pode falar. Não, então, o que eu acho interessante que você falou sobre não ter tanto conteúdo mais avançado, que pega coisa de autores que escrevem que praticamente não têm traduções para o português. Mas eu acredito que deva ser exatamente por isso, né, da questão da língua mesmo. A gente tem, infelizmente, a gente tem pouco material austríaco de economia traduzido. O próprio Man, Economy and State foi traduzido só recentemente, né, e acho que não deve ter nenhum ano que tem ele em português. A maioria das obras do Hayek não tem em português. O próprio livro tratado do Mises sobre dinheiro e crédito não tem em português. Então, acho que a gente tem muito essa questão de... Também o Epistemological Problems of Economics também tem o... Como que é? O outro texto que dele não tem nem em inglês, que foi o precursor do ação humana. É um lá de 1940. Eu não sei pronunciar, não. É esse mesmo. É o... É um com N no começo. National Economy. Mas eu não sei pronunciar e nem vou arriscar aqui. Eu sei que é o que veio antes do ação humana, né, que muitas ideias do ação humana já estão presentes nele. Foi publicado em 1940. Porque o ação humana, ele foi publicado originalmente em inglês, né. Tipo, o ação humana mesmo, o action, o título original é esse. Então, ele já estava morando nos Estados Unidos, né, na época. Ele tinha acabado de chegar lá, né. Ele chegou acho que em 44, né. Um negócio assim, 43? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi um pouco antes. Ele teve que sair por causa do nazismo, né. E depois ele ainda passou antes na Suíça, se eu não me engano, em Genebra. E depois ele foi para os Estados Unidos, né. Você já viu a história? Que ele foi para a França, que o navio que ele ia pegar não estava lá. Ele teve que esperar outro por mais uma semana com a família. Mou medo de ser pego. Que os nazistas invadiram o apartamento dele, destruíram, queimaram os livros dele e tudo. Inclusive, isso tem até um quadrinho do Batman, que aparece o Mises, que é uma história mais ou menos assim, sabia? Que ele sai num ônibus. Eu nunca li o quadrinho, mas é inspirado na história do Mises. E tem a questão do Batman, né. O Batman fizeram um quadrinho em homenagem, então tem o Mises e o Batman no quadrinho. Mas eu nunca li esse quadrinho. É o Batman Misesiano. Então, eu nunca li esse aí não, mas eu sei que ele existe. Mas isso é bem interessante, assim. Então, você iniciou o seu trabalho por causa que você via essa falta de conteúdo austríaco de economia na internet, podemos dizer assim. Principalmente abordando autores que não têm traduções, seria isso? É, também. Por exemplo, um que eu estou insistindo ainda, que pouca gente leu, é o texto do Rusman. Eu nunca vi ninguém, literalmente ninguém no Brasil falando do Rusman e da teoria do Juros aí. Só que quando eu li, cara, eu fiquei encantado pela, sei lá, a rigidez lógica dele. Ele é bem rigoroso. Ele me parece ser ainda mais praxeologista do que o próprio Mises, sabe? Ele mostra falácias no pensamento do Misesiano. Eu ainda não tenho uma conclusão sobre isso, até porque eu não entendo que eu não estou tão afundo. Mas a teoria, então, a teoria do Juros que ele defende é diferente da teoria que a maioria dos austríacos defende. É, tipo, todo austríaco, você vai falar de Juros, o cara já não é uma preferência temporal. Ele vai falar, não tem nada de preferência temporal nisso. Preferência temporal é uma coisa que, é uma demonstração dentro de uma única ação. No sentido de que você faz uma coisa no presente e, portanto, você demonstra que aquilo tem maior valor agora do que ser feito depois. Só que é uma questão contrafactual. Tipo, eu vou consumir, sei lá, eu vou tomar um gole d'água agora. A preferência temporal demonstra que você prefere beber água agora do que depois e, portanto, beber água agora tem valor maior pra você. Só que ele tenta homogenizar dois fatos distintos. Ele diz o seguinte, então quer dizer que se você não bebe água agora, a água tem um valor menor no futuro. Só que não é isso que a preferência temporal diz. Ela só diz que você demonstra que você atribui mais valor a beber uma água, um copo d'água agora, do que fazer depois. E não diz que, se por acaso você não beber agora, que no futuro tem menos valor. Então você foi bem influenciado por esse economista, né? E além dele, o Rothbard, quais são os outros que você gosta bastante? Deixa eu ver. Eu gosto do Salerno, gosto do Rothbard, gosto do Hayek também, por incrível que me pareça. Acho o Hayek um bom economista, apesar de eu não ter lido muita coisa sobre ele ainda, mas tenho muito desejo. Acho que o que mais me influenciou, provavelmente foi o Rothbard, tipo, de longe. Porque eu já li muito texto dele. Tipo, eu meio que quase que zereia os textos. Se alguém quiser um também... E eu acho que isso até ajuda, né? Tipo, você preferir tal economista que todos os outros, né? Você ter, te dar acesso a mais trabalhos dele, podemos dizer assim. Ou não. Eu mandei aqui no... Sim, com certeza. Porque daí você zera, você não fica, tipo, naquele... Ah, que todo mundo sabe, né? Sim. Esse texto que eu te mandei aqui no chat privado aqui... Você acompanha no banner ou não? Pode ser. Quem quiser aprender sobre economia austríaca, principalmente sobre uma questão mais profunda e questão de artigos, então você consegue ler uma parte sem ter que ler o resto, eu recomendo esse texto. Ele tem mais ou menos mil páginas, são diversos artigos do Rothbard. São vários, assim, deixa eu ver. Uns que eu acho muito foda, muito, muito foda. É o... Como que é? É... In Defense of Extreme A Priorism. Então, na defesa de um extremo apriorismo. Tem o In Mental of Science, que é no manto da ciência. Deixa eu ver qual mais tem. Cara, tem vários que ele vai defender a praxeologia. Ah, ele tem respostas também. Ele tem o... O que ele acha de alguns autores. Lá na página 800, sei lá. Lá pro final ele fala, tipo, do... Por exemplo, Buchanan. Fala do que ele acha de outros economistas. Cara, é um... É um livro fenomenal. Deixa eu ver se eu consigo colocar... Tem como eu vou streamar minha tela? Colocar minha tela? Não sei, cara. Eu nunca tentei fazer isso com a tela de outra pessoa. Acho que... Aparece aí ou não? No seu negócio embaixo compartilhar ou não? Aparece. Vê se foi. Acho que deu certo. Ó, esse texto aqui, cara, é absurdo. Aqui, ó. Tem 1017 páginas. E vamos ver todos os temas que ele fala, assim. Só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui não é nenhum livro texto. Só tem artigo, meu cara. Tem aqui, ó. The Mental of Science. Aqui, ó. Qual que é o jeito correto de estudar o homem? Praxeologia como método das ciências sociais. Praxeologia, a metodologia da economia austríaca. Praxeologia... Isso aí seria uma série de obras do Hayek... Não, do Rothware compiladas, é isso? Isso. Vários artigos, cara. E são, principalmente esse da seção 1. Cara, quem quer entender de praxeologia, se você ler todos eles, e só são 120 páginas, você sai um praxeologista formado. E o pessoal, nossa, é só isso? É, só isso. Porque praxeologia, que nem eu tava falando, é um negócio bem simples. É só você entender como que funciona e você ir, tipo, avançando. Agora, você saber usar a praxeologia pra fazer a análise praxeológica que o Rothbard faz pros temas é uma coisa que exige um pouco mais de perspicácia. Mas, no fundo, também... Deixa eu parar de... Parar de compartilhar. Mas, no fundo, também é uma coisa que não é muito difícil. É só você, tipo, ligar os pontos, né? Você fazer a análise praxeológica, você vai entender, tipo, a questão de incentivos, tudo isso. Uma coisa que você também... A Dead Nami, ela falou que tá tentando fazer você ler o Hobbit. É verdade. Ela deixou o Hobbit comigo. É um bom livro, cara. Eu gosto bastante desse livro. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. E foi por causa dele que eu descobri que eu gostava de ler, porque, na época, até fiz um vídeo sobre isso já no canal, mas, quando eu tava no ensino fundamental, assim, eu achava que eu não gostava de ler, né? Porque o professor mandava... Mandava ler uns livros e eu achava os livros horríveis, né? Chatos pra caramba. E aí o professor falava que era porque eu não gostava de ler. Aí eu falei... Aí depois, quando eu fui ler o Hobbit, né? Que era um assunto que eu me interessava, porque eu gostava dos filmes do Senhor dos Anéis e, na época, não tinha os filmes do Hobbit, né? Eu já tô ficando velho, pelo visto. Enfim, aí eu fui e olhei, li o livro e achei muito bom. Aí, a partir daí, eu comecei a ler bastante coisa de ficção e, hoje em dia, leio coisas de assuntos mais complexos, né? Como filosofia, economia, etc. Então... Cara, eu lembro... Na escola, eu era igual você, assim, se não fosse pior. Eu odiava ler, tinha que ler uns livros semanalmente, eu não lia nenhum. Até que um dia... Eu lia só o resumo na internet do livro, só. Eu fazia isso, né? E, às vezes, eu nem fazia, eu nem entregava. Eu ficava com aquela cara de bunda lá no meio da sala. Mas, até que um dia... Eu entrei na biblioteca e falei assim, não, vou escolher um livro. Eu li um livro vermelho. Eu lembro até hoje, era um livro vermelho. E o nome do livro é 20.000 Léguas Submarinas. E, daí, eu peguei e falei, não, beleza, vou ler esse livro. Fiquei lá na escola muito tempo, assim, peguei e li 80 páginas de uma vez. Falei, caramba, que livro bom. Daí, eu acho que eu levei pra casa, não sei se eu levei pra casa. Talvez não. E eu continuei, terminei de ler. Eu acho que eu levei pra casa. E, daí, depois, eu devolvi. E nunca mais li um livro. Foi o único livro que eu tinha lido. Isso em dois mil, sei lá, dois mil e doze. Aí, só em dois mil e dezessete que eu compraria o A Ética da Liberdade. Depois de muito tempo, acho que, mais ou menos, no setembro, ali de dois mil e dezessete, eu comprei A Ética da Liberdade. Li, ficava, toda vez que estava escrito Imposto é Roupa, eu ficava... Nossa, que dó. E, aí, não parei mais. Depois, comecei a comprar os livros em inglês. Eu, em 2018, não, em 2019, eu comecei a traduzir o EPP, né, o livro do Roupa, The Economics and Ethics of Private Property. Só que, daí, eu descobri que já tinham feito. Quer dizer... Já tinham traduzido? Não, não tinham traduzido. Até hoje, não tem tradução, tipo, de verdade, assim. Aí, eu lembro que eu tinha uma tradução informal, eu falei, ah, quer saber, Denis? Deu, parei. Mas eu tenho ainda os capítulos salvos aqui, os que eu traduzi, com a tradução autoral minha. Melhor do que a tradução dos caras. Muito melhor. Porque, parece que os caras só pegam no Google Tradutor e jogam. Porque, assim, tem muita coisa que você não pode colocar no Google Tradutor, velho. Tem muita coisa que, se você fizer isso, você perde o sentido da frase original ou muda a ideia. E, infelizmente, tem muito livro que os caras traduzem muito mal, né, para o português. Só que eu já acho melhor traduzir mal do que não traduzir igual a maioria. A maioria nem sequer traduzem. Eu fico meio triste com isso. Embora eu saiba ler em inglês e ler algumas coisas em inglês, mas o inglês não é muito bom. Então, para mim, assimilar é muito melhor em português. Então, eu gostaria que tivesse mais... Eu vou acabar tendo que ler em inglês, as obras. Ainda preciso ler muita obra em inglês. Eu ainda sou iniciante nas leituras, né? Mas, com certeza, se tivesse mais em português, me ajudava. Então, inclusive, até por isso, eu acho interessante isso que você faz de estar trazendo uma visão assim e utilizando obras que não tem em português e de autores que não são tão conhecidos no Brasil, né? Porque fora são bem conhecidos, mas no Brasil não são tão... Então, eu acho isso bem interessante, cara. Eu também, quanto à questão de economia e tradução, eu tenho a opinião de que, tipo, beleza, é legal que eu tenha tradução. Mas isso para o pessoal que é mais leigo, que, tipo, ah, quer só dar uma estudada. Eu acho que, tipo, se você gosta de economia e algum dia quer se dizer economista, se você não quer aprender inglês, você não tem que abandonar essa sua missão aí. Com certeza. É a mesma coisa que, tipo, assim, ah, você quer ser fisiculturista, mas você não tem genética. Tipo, não dá. Os caras que lindos falam assim, não, eu vou ser o cara mais gigante da academia. Eu dei, você olha para a genética do cara, o cara é um palito. Fala, mano, você nunca vai ser gigante. Você sempre vai ser assim. Você vai comer 10 mil calorias por dia e vai ficar menor que eu comendo duas. E... E é a mesma coisa para economia. Se você não quer, tipo, se você quer ser economista e não quer inglês, não tem como. Claro que não é o seu caso, mas tem muita gente que eu falo, ah, não tem a obra em inglês, então não vou ler. Falo, não, dá um jeito de aprender inglês. Não, e uma coisa que se for interessante é que pelo menos o inglês, diferente desse seu exemplo, é só você estudar, né? É, genética você não consegue, né? É, então é até para animar aí quem quiser aprender inglês, dá para resolver isso, né? Agora se fosse... É uma tarefa... É uma tarefa mais ingrata do fisiculturismo, né? Você precisa ser dado o dom. É, eu não sei, né? O mestre do fisiculturismo é você. E uma coisa que a gente sempre conversa bastante, né? No WhatsApp, a gente fala bastante sobre a humildade intelectual, essas coisas... Sei que você tem uma visão parecida com a minha nesse sentido, né? É que você falasse um pouquinho aí para a gente sua visão sobre humildade intelectual, se você já chegou a ser um cara mais arrogante ao longo da sua vida, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a achar que sabe de tudo, né? Nunca aconteceu comigo, mas é uma coisa natural, assim, né? Tipo, você... Você não está conhecendo a coisa, se você não se policiar, né? Você acaba virando arrogante, né? Aqui na internet, a gente tem exemplos de várias pessoas que acham que sabem de absolutamente tudo, né? Então, fazer essas perguntas para você, o que você acha da importância da humildade intelectual, como tem sido a sua caminhada intelectual até o momento, né? Que você é novo, assim como eu, né? Então, se puder compartilhar aí com a gente. Cara, essa é uma parte interessante, assim, da minha trajetória, porque quando eu comecei lá em 2017, antes de eu começar, na verdade, eu já era um cara meio, tipo, mais inteligente do que a média, mas pelo menos isso na minha cabeça, tá ligado? Isso não é uma coisa boa. Aí, quando eu comecei a estudar, assim, não era tão exacerbado isso, era um pouco, sabe? Só que quando eu comecei a ler, isso foi ao extremo, sabe? Eu olhava para as pessoas como se eu estivesse no topo da montanha e elas estivessem, tipo, se fosse a plebe, eu fosse um patrício, sabe? Uma coisa desse gênero. E eu, tipo, e também as pessoas que eu costumava discutir eram pessoas de níveis muito baixos, sabe? E eu lembro que eu achava legal, porque eu me sentia melhor ao mesmo tempo que eu ficava irritado, sabe? Eu falava, pô, todo mundo é burro e eu tenho um pingo de luz aqui. Eu sentia desse jeito, pelo menos, até que eu entrei num grupo onde eu já não estava mais entre os burros, né? Onde eu era o mais burro dali. E foi aí que eu entendi, pum, não posso ser arrogante. Porque, cara, não faz... Isso era ruim para mim, porque isso me tirava a determinação de continuar estudando, porque eu achava que eu já estava no topo da pirâmide, sendo que eu estava, tipo, no chão para outros. É aquela coisa, se você é um cara que sempre se compara com alguém que está num nível abaixo de você, você sempre vai ser um fracassado. Você quer, tipo, mostrar para os outros que você é melhor, mas você, tipo, ainda assim é péssimo. O melhor é você sempre estar ali olhando para quem está fazendo o melhor, se inspirar naqueles que estão acima de você e não ficar se achando foda e debocheando daqueles que estão embaixo. Até porque todo mundo saiu do fundo do poço. Então, a maioria saiu do zero e foi escalando a própria jornada. Aí, eu entrei no grupo onde eu era burro e tomei muita porrada. Foram uns meses, isso foi no começo do ano passado. E, assim, fui colocado no meu lugar e eu entendi a importância de ouvir também, sabe? Antes eu achava, não, estou falando besteira. Não, estou falando besteira. E esse grupo aí, conta aí para a gente que grupo é esse que você conheceu? Pô, então, eu entrei no Cultura Libertária na época, né? Aí, eu lembro que no primeiro dia que eu entrei, eu lembro claramente como se fosse ontem. Eu estava jogando COD, eu estava jogando o MW2 no PC nesse dia. Eu estava no... Eu lembro até o nome do mapa. Como que é o nome? É Sky... Puta, era um prédio gigante que tem uma... Esqueci o nome do mapa agora. Aí, eu estava jogando lá e conversando e teve uma hora que eu comecei a falar muito e eu era novato no grupo, né? Deu, me apresentei lá. Eles, ah, não sei o que, bem-vindo. Deu, me apresentei e tal. E comecei a, tipo, discordar do que eles estavam falando lá. E aí, eles começaram a me mostrar que eu não entendia de nada do que eu estava falando. E falaram assim, ó, você precisa pegar isso, ler isso, 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 isso. E eu estava, tipo, meio relutante do tipo, criança chata, sabe? Ah, não, mas por que isso? E aí, eu lembro que na época, o Sheffield e o Gabi, que eram os membros lá, eles foram me proteger e o Socar me xingando, me xingando, me xingando. E eu puto assim, já. Tipo, mano, eu acabei de entrar, já estou tomando xingando até quase morrer. Aí, eles me ajudaram lá, me protegeram do Socar. Só que falaram assim, não, o Socar, tipo assim, o jeito que ele está fazendo é bruto, mas ele está certo. E isso aconteceu várias vezes. Até que eu, tipo, eles sempre falavam assim, toda vez que entrava numa discussão e ficava mais enervado, eles falavam assim, ó, faz o seguinte, pensa no que você ouviu hoje, pensa no que você falou hoje, sai do Discord e volta depois que você ter tirado uma conclusão racional. E daí eu fazia isso, falava assim, não, vou sair, vou pensar. Aí eu voltava e era sempre melhor. Daí eu pensei, putz, eu tenho que ser um cara mais ponderado, um cara também mais humilde, porque antes eu achava que eu estava certo em tudo que eu falava, sabe? Ah, não vejo lógica no que você está falando, mas às vezes eu não via lógica porque eu era burro, não porque ele estava falando besteira. E foi assim que eu fui evoluindo. Inclusive, o Gabi é o cara daquelas aulas lá que eu te mandei, que são ocultas, né? Não são no ar, a gente... Sim, você mandou também o canal dele, né? Que eu assisti uns vídeos, fiz um vídeo dele sobre aborto, bem legal. É, a ironia dele, né? É engraçado. Não, se a gente pode abortar um bebê, então o negro também pode ser surrado pelo branco e o homem pode bater na mulher. O que tem a ver? Mas se você usar o argumento do abortista de forma técnica é extremamente consistente. Se você for um supremacista branco, se você for um machista ou qualquer outro tipo de escroto. Acho que ele caiu aqui, gente. Vou ver se ele entra aí de novo. Peraí. Enfim, gente. Estava aqui conversando com o Matheus. Acho que a ligação dele caiu. Ah, voltou aqui. Peraí. Acho que caiu aí. Eu sem querer cliquei aqui em outro site, abriu e fechou aqui o sim. Ah, entendi. Então, até mudando, até mantendo um pouco do assunto, né? Você tinha falado sobre você... Tem uma frase do Thomas Sowell que eu gosto bastante que ele fala que é necessário uma grande sabedoria só para a gente perceber a extensão da nossa própria ignorância, né? Então, eu acho que essa frase eu aprendi muito com ela. O Thomas Sowell é um dos caras que eu mais aprendi nesse sentido de humildade intelectual. Aprendi muito com o Hayek nesse sentido também. E eu acho que essa experiência que você falou é uma experiência bem legal. E eu fechei um pouco o seu áudio porque está dando um retorno muito alto. Eu não sei o que está acontecendo, mas, enfim... Mas... Enfim, o negócio do... Essa questão do Thomas Sowell me ensinou bastante. Eu acho que isso encaixa perfeitamente essa frase com o que você estava falando. Vamos ver se melhorou aqui. Está fazendo barulho ainda? É, melhorou já um pouco. Estou fazendo um pequeno chiado, mas já está bem melhor. Deixa eu ver se você vai mudar isso. Mas assim já está de boa que na hora estava um pouquinho forte. É que esse microfone aqui é meio velho, entendeu? Às vezes acontece isso. Mas eu achei isso bem interessante. Perguntaram aqui para você e você como é o praxeologista, né? Ou praxeologista. Ou bravo em praxeologia. Perguntaram se para ser um... ser bom em matemática é fundamental para ser bom, ser um bom economista. Perguntaram o que você acha disso. Eu acho que não, velho. Quer que eu explique o porquê? Por favor. Eu acho que não tem nada a ver. O bom economista é o cara que entende relação causal. Só. Isso, claro, no âmbito das ciências sociais. Você consegue entender a relação causal entre as ações dos sujeitos que são objetos daquela economia. Pronto. Você já é um bom economista. Você não precisa saber fazer cálculo. Não precisa saber derivar, integrar. Nada desse tipo de coisa. É claro que é bom, né? É a mesma coisa que é bom você entender história para ser um bom economista. Mas assim, você não precisa. Porque economia não é sobre isso. Você pode falar, para ser um bom historiador econômico, você precisa saber de história? Aí você precisa. Mas um economista no sentido estrito-sensu, de ser a coisa mais, como dizer, científica, filosófica, o que fundamenta o resto, aí sim. Porque a gente tem que dizer o seguinte também. É essencial dizer que o cara que vai fazer, que estuda história econômica, ele precisa saber de ciência econômica. O cara que estuda ciência econômica não precisa entender de história. Entendeu? a ciência econômica baseia qualquer outro estudo em volta da ciência. Então, tipo, é óbvio, isso é lógico. Você tem a ciência econômica e tem a história econômica. Qual que é mais importante? A ciência econômica. A história só faz sentido se tiver já a ciência. Ela precede. Perfeito. O Cauã, ele falou que você, geral, sabe que você ficou assim depois da sua que levou o doendo. que história é essa de surra doendo? Vocês debateram já? Foi isso? Putz, então, a gente teve um debate e foi no dezembro do ano passado. Nossa, já fez um ano, meu Deus do céu. A gente debateu, caramba, eu nem lembro mais que a gente debateu. A gente debateu sobre econometria e eu usei os argumentos praxeológicos para ir contra a econometria como um método, como pode dizer, válido para análise das ciências econômicas das ciências sociais. Aí eu falei assim, não, tudo bem, você pode ter os seus estudos estatísticos e tal, mas econometria é um termo que em si já não faz sentido, né? Você vai medir a ação humana, sabe? Não me soa bem, porque a ação humana ela é, por natureza, imensurável. Você pode dizer a essência dela, mas você não consegue quantificar os valores que tem dentro de cada ação. Eu acho difícil a gente pegar o conceito de econometria e conseguir conciliar com o conceito de praxeologia. E qual foi a sua experiência com o debate? Você acha que você aprendeu bastante? Você acha que foi produtivo? Como você acha que foi? Cara, com certeza, eu não mudei minha opinião, eu acho que o Henrique também não mudou, eu acho que a gente entrou num consenso, a gente, tipo, foi muito bom, a gente não se desrespeitou, não teve farpa, nada, foi um dos melhores debates, tipo, sem contar que fui eu que participei do debate, eu acho que foi um dos melhores debates que já teve no YouTube sobre a economia, porque o pessoal é tudo muito, tipo, muito grosso, sabe? Não sabe discutir. Então, a gente apresentou os argumentos, conclusão, foi tudo amistosamente ali, maravilhoso. Tô vendo aqui um comentário do, deixa eu ver, Cauã, salve Cauã, liberdade cultural, salve liberdade cultural. Ó o, o, eita, o, o Gugu, salve Gugu. Nossa, tem um monte de gente, velho. Lucas, salve Lucas. Salve amor. Caí da minha própria live. Então, mas eu, eu, eu fui cortado da sua live ou não? Não, fui eu que caí da live. Mas daí a parte que eu falei agora quando você caiu, saiu? Não, não, acho que só eu que saí da live, tipo, você se tornou o dono dela por um tempo, eu acho. Maravilha agora. Tava mandando salve pra quem mandou comentário. Mi Hiro-san, ué, mas Mises defendeu o nazismo. Quê? Ah, eu acho que é ironia isso aqui. Teoria dos juros do Lachman, melhor que todas. Ah, jamais. Deixa eu ver, caraca, o Slupy era fã do Palio Kogos, igual eu. Não, eu ainda sou, cara, eu acho que o Kogos é um dos caras mais inteligentes que tem dentro do meio. Tem muita gente que xinga ele, porque ele tem umas ideias meio loucas. Mas, pô, com certeza, que gosta de xingar os outros. É, eu também, eu sou o cara que tem um filtro muito bom, sabe, é muito raro eu pegar e xingar alguém, muito, muito. Então, tipo assim, eu geralmente busco o lado bom. que é bom que aí você consegue tirar a coisa de bom de muita gente diferente e aprender mais, né, então. Sim, por exemplo, o vídeo lá do Paulo Gala, eu assisti lá os vídeos dele contra a escola austríaca e você consegue ver que os caras não entendem o que falam, né. Pode ser que eles entendam de uma outra área, né, mais marxista, mais keynesiana ali, marxochemesiano, né. É, isso aí é uma coisa que tem bastante na internet, que é o cara, ele quer refutar uma coisa sem se dar o trabalho de ler ela, né. Isso é complicado, porque, por mais, pode ser que até a pessoa esteja certa, tipo assim, só que a partir do momento que você faz uma crítica, você não sabe o que você está falando, mesmo que você esteja certo, você não vai saber explicar porque o outro está errado, e ainda vai sair pela culata, porque vai parecer que o outro que está certo, porque você não sabe o que você está falando, né. E eu vejo muito acontecer isso com a escola austríaca, e acontece até com membros da escola austríaca, falando de outras escolas, que é o cara não saber do que está falando, não se dá o trabalho de estudar a escola do outro, e tentar fazer uma crítica sem se dar o trabalho de ler, né, ou tentar entender. Isso eu acho bem complicado. Não sei o que você acha sobre isso. Outra coisa que eu queria falar relacionada a isso, e também voltando na questão lá do Discord, agora que eu vi que o Gugu está aqui, e é uma honra ter o Gugu aqui, que é o Matheus Garnieri, é que lá no CL, lá no grupo, que não é o CL, mas era um grupo fechado, que tinha as aulas, eu era, tipo, a maior mula lá, sabe, a maioria do pessoal que estava fazendo as apresentações era um pessoal muito mais inteligente. Só que eles, tipo, falavam, ah, ele estuda mais economia, então vamos dar espaço para ele. Então é um pessoal também que dava muita liberdade para aqueles que se focam em algum aspecto falar sobre aquilo que eles gostam de estudar, sabe. Porque apesar de ser um grupo que era mais focado em filosofia, a gente falava de muita coisa, sabe. Então, tipo, as primeiras apresentações lá, que foram só três, né, infelizmente, elas foram sobre temas, assim, pesados até. Se você assistir, pode ser que você não consiga pegar tudo de primeiro. Tipo, apesar de ser uma aula, serem apresentações introdutórias, elas são relativamente pesadas. Inclusive a terceira, eu lembro que eu passei mal, estava com febre, não consegui fazer direito. Mas ainda assim, o conteúdo é bem pesadinho. E o pessoal lá aceitou isso super bem. Um grupo de filosofia, eu falando de economia, pô, manda bala. É, mas eu quis dizer mais no sentido de você tentar fazer uma crítica, né, tentar refutar alguma coisa, demonstrar os erros, sem se aprofundar. Não no sentido de você não poder falar, do assunto. Ah, entendi. É, nesse sentido, eu também não posso falar muito... Os caras fazem assim, ah, por que que a escola austríaca é a pseudociência e é um lixo? Aí o cara faz um vídeo sobre isso, aí você vê o cara falando, ele não tem a menor noção do que ele está falando. É diferente do cara pegar e falar sobre o assunto sem entender muito, e aí depois ele até com a intenção de aprender mais sobre, entende? São duas atitudes bem diferentes na minha visão, entende? Sim. Porque uma é meio assim, e até é muita arrogância, né, você virar e falar que tal coisa não presta sem você se dar ao trabalho de estudar ela, podemos dizer assim. Era nesse sentido que eu quis expressar a minha visão. Tipo, eu entendo isso, mas também acho meio controverso uma outra parte, que é do tipo, com base em tudo que você estudou, os seus estudos invalidam um ponto de vista de maneira lógica. Você precisa ler o que advoga pelo outro lado? É, eu acho que é necessário você ter uma noção, tá ligado? Pra você saber porque que tá errado, o que tá errado. Não, mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte, os caras que falam de economia austríaca, eles têm uma certa noção. É claro que eles não leram livros na fonte, não leram ação humana da vida, até porque isso demora tempo e o pessoal fala, ah, não vou gastar meu tempo lendo mil páginas de uma escola que é fraudulenta. O pessoal já pensa, ah, é uma bosta, então não vou ler. Então, tipo, por exemplo, a gente leu ali o Manifesto Libertário, Êxica da Liberdade, sei lá. Aí você vai pegar um cara que é marxista, você não vai poder dizer nada contra porque você não leu, tipo, eu entendo esse lado, mas eu também acho que tem um limite nesse sentido. Não é tudo que a gente não leu que a gente não pode opinar a respeito. Sim, só... Entendi. Só que, tipo assim, no sentido que eu, na minha visão, pelo menos, eu acho que quando você, você precisa entender até pra construir uma crítica melhor, pelo menos entender qual que é o ponto do cara. Você falou disso, de muitas pessoas que criticam a escola austríaca, eu, a minha impressão que dá a ver no vídeo é que o cara nem entendeu o ponto da escola, entendeu? E aí eu acho a crítica horrível, muito ruim mesmo. E eu acho que se o cara tivesse se dado ao trabalho de estudar, pelo menos ter uma noção boa, né, de quais são os argumentos, etc., eu acho que conseguiria construir uma crítica melhor, na minha visão. É que também tem muito cara que vai criticar a escola austríaca vendo vídeo no YouTube, né, velho? Tipo, no sentido de ver um cara que se diz austríaco, um moleque de 20 anos, sei lá, pode ser eu, e daí ao invés dele se basear nos autores, ele se baseia em mim pra falar mal da escola austríaca. Pô, aí não tem como mesmo. Isso tem bastante também. E às vezes são vídeos assim, tipo, por exemplo, os meus, que são resumos de quatro minutos, aí o cara vai e acha que aquilo ali é tudo da escola austríaca que você vai aprender em quatro minutos num vídeo que é dito que é um resumo. Isso eu acho complicado. Ou, por exemplo, o cara vai criticar o Mises e usa como base as seis lições, por exemplo. Era nesse sentido que eu tava falando, sabe? Ah, eu já sei o que você tá falando, hein? Não, eu vejo bastante isso. O Gustavo Machado. Não, eu nunca vi o vídeo desse cara falando do Mises, mas eu já vi, tipo, na internet. É que eu tô no Facebook, né? Eu tenho uma página no Facebook e as pessoas, elas vão, muitas vezes, elas vão xingar e aí elas, inclusive, do próprio lado das pessoas que gostam do Mises, né? Muita gente sai falando, como se entendesse tudo, de economia depois de ler as seis lições. E eu acho que... Adivinha só quem nunca ligou as seis lições e não pretende ler. Você? Eu nunca li essa... Nunca vou ler, mano. Meu Deus do céu. Eu já vi, eu acho que eu vi o vídeo das seis lições, mas eu não vou comprar esse livro nunca na minha vida. Por quê? Mano, eu não consigo ver o porquê, tipo, depois de ter visto tantas palavras... É, eu acho que não vale a pena porque tudo que vai se falar do lá, você já estudou, né? Então, não vejo muito sentido. Não, e tipo assim... É muito introdutório, podemos dizer assim. É, não, e ele não é um livro muito barato, entendeu? Tipo assim, se eu fosse pegar o PDF, tudo bem, eu tenho o PDF do Certo, sabe? Eu nunca compraria, assim. Porque assim, eu já comecei antes, tipo, dessa onda de todo mundo estar falando do seis lições. Daí você chega numa hora que, tipo, a hora que o seis lições fica famoso, você já sabe muito mais do que tem naquela introdução. Apesar de ser um livro bom, né? Então, só voltando para deixar bem claro o meu ponto, o meu ponto é na questão de que eu não acho que seja produtivo fazer más críticas baseado, por exemplo, num livro como Seis Lições, que claramente é um livro transcrito de palestras introdutório, da mesma forma que não é, que você não vai saber muito de economia porque você lê um livro introdutório, entende? Era mais nesse sentido, É, porque na minha visão... Tipo, o Ação Humana é um livro introdutório, né? Ah, mas não é introdutório nesse sentido, né? O Ação Humana, ele abrange muita, muita coisa e é muito grande. Ah, entendi. Você diz, tipo, o introdutório para quem é leigo mesmo. É, tipo, Economia Numa Única Lição, Seis Lições, Sobre Moeda e Inflação, né? Livros que são muito básicos. O que o governo fez com o nosso dinheiro. Sim, você não vai saber tudo sobre monetário porque você leu o que o governo fez com o nosso dinheiro. É muito básico, né? Inclusive, não é nem uma crítica ao livro porque é o que se propõe ao livro, né? E é igual um livro introdutório, ele tem que ser mais fácil mesmo. Ele é feito para ler. Isso é a intenção do livro, não é uma crítica ao livro. É mais uma crítica à atitude da pessoa porque ela leu isso e ela acha que sabe de tudo, entende? São duas coisas diferentes, podemos dizer assim. E sabe uma coisa também que me incomoda um pouco? Só que, tipo assim, é uma coisa que me incomoda de maneira inversa em dois lados distintos. Do lado dos austríacos, me incomoda que eles gostam muito de livro e texto. Eu digo quem não é tão leigo assim. Tipo, ah, pega o Ação Humana, ah, pega o M.A.S., pega, sei lá, o do Epsich Soto. E daí, do lado dos mainstream, tem os caras que não lê direito tratados, né? E só pega artigo. Então, tipo, eu fico nesse, pô, os dois estão errados, né? Eu acho que os austríacos que só leem tratados e não leem artigo estão errados porque eles não se aprofundam e os caras que só leem artigo não entendem nada de nada. É claro, é muito mais importante você ler um tratado do que ler um artigo, né? E se você for ler um artigo, você já tem que ter lido tratado antes, né? Porque o tratado é aquilo que vai dar a fundamentação, né? A base para tudo que está escrito num artigo científico, entender os métodos também científicos para compreender melhor. Caramba, acho que ele saiu de novo, velho. Mas, enfim. Ah, voltou. Calma aí que eu vou ao banheiro, tá? Vai, vai... Beleza. Vai responder os comentários aí. Não sei se tem vai. Beleza. Alguém aí gostaria... Deixa eu ler os comentários aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? O quanto o Matheus vai ao toalete, né? É agradecer ao Sebastião pelo... Pois é, Cauã. Eu acho que ele está querendo vazar mesmo. Quando ele voltar, vou falar para ele falar as palavras finais aí. Mas, enfim. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa que vocês querem que eu pergunte para ele? Agradecer ao DJ Libertário, o Cauã, o Sebastião, que estão assistindo, né? O Liberdade Cultural, o Matheus, o Seto Kaiba, né? O rival do Yugi, a Dead Nami, é o Lucas Rosalem, é o X, o Nuiuri San, bastante gente aqui acompanhando. O Matheus é um cara muito famoso, né? Então, por isso que a gente tem tantos comentários assim. Acho que ele está voltando ali, eu vi passando pelo... Enfim. Um ponto interessante do que ele estava falando, né? Eu acho que isso... É mandar... O DJ Libertário pediu para mandar um salve para a Universidade Libertária, então, um salve para a Universidade Libertária, né? Do DJ Libertário. Você faz parte da Universidade Libertária e é DJ Libertário ou não? Enfim. Eu acho interessante o que ele estava falando, eu acho que ele estava querendo dizer que é necessário você... Inclusive, vou falar de novo isso quando ele aparecer, mas que é necessário você tanto ler artigos como livros, né? Textos dos dois, que os dois podem acrescentar. Pelo menos, eu interpretei assim. Vamos ver se é verdade. Matheus. Eu tenho que comer aí também. É isso. Marumba tem que estar sempre preparado, né, cara? Tem que estar, né, velho? Falei. Então, pelo que eu entendi do seu raciocínio, né, você estava querendo dizer que é importante a gente ler tanto os livros como os artigos. Seria isso? Os dois são muito... Os dois você considera importantes e você acha que muitas pessoas acabam ou sendo do time artigos ou do time livros quando, na verdade, os dois são importantes. Seria isso? Não, mas não livros exatamente, eu digo tratados, né? Um tratado seria... Tipo a ação humana, por exemplo. Isso. Tipo, não é qualquer livro. Entendi. Seriam tipo os livros que são exaustivos, né? Entendi. E agora, um dos últimos... Vamos falar... O último assunto, né, que a gente ainda não falou seria no sentido de... Até o Cauã me lembrou. Falar um pouquinho sobre criptomoeda aí. O que é uma criptomoeda, Matheus? Como que você se inseriu no mundo das criptos? E qual você acha que é a melhor criptomoeda até o momento? Ó, eu vou falar a verdade. Eu comecei a estudar e ver as coisas do Bitcoin, criptomoedas, em geral, em 2017, lá em... Em agosto? Por aí, né? Depois que eu... Não, foi em julho, né? Foi quando eu comecei a comprar o canal do Rafael. O primeiro vídeo que eu vi dele foi sobre o Bitcoin. Aí, eu comecei, tipo, a assistir vários outros. Depois comecei a ver vídeos próprios sobre o Bitcoin. Aí, em 2019, eu tinha lido o livro do Urich, né? Eu tenho uma síntese do livro dele, com uma introdução e uma conclusão minha. E é isso. Depois, em 2020, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a, né? Entrar financeiramente nesse mundo também, não só na parte intelectual. É... Oi, Ria. O que é uma criptomoeda aí? Ah, tá. Então, e uma criptomoeda é basicamente, né? Começou com o Bitcoin. É uma tentativa de criar uma moeda que não dependa de entidades que regulam. Então, é uma moeda que é descentralizada, né? Ela não é baseada numa empresa, não tem um ponto de fraqueza central, entendeu? Onde você derruba um ponto e daí acaba com a coisa. Igual, tipo, o Facebook. Vamos lá, destrói o prédio do Facebook e as ações caem 99,9% se não cair 100%. Se a gente pega o Bitcoin e a gente tenta atacar o Bitcoin, a gente teria que atacar entrando pra rede do Bitcoin, né? E nesse sentido, quanto maior e mais, como posso dizer, mais robusta é a rede, como é hoje em dia, com mais de um trilhão de dólares, mais dinheiro você tem que injetar e tal, pra você conseguir perverter a rede tendo mais de 50% do poder de voto. Então, tipo, não tem incentivos pra você perverter e ela ainda assim funciona como um sistema de transações peer-to-peer, né? De um ponto A pra um ponto B. Então, é confiável, seguro, descentralizado. Ainda tem outras coisas em cripto que são mais novas, né? Que surgiram a partir de 2020, que são, por exemplo, o DeFi, NFT, né? O DeFi é onde a gente pode usar serviços financeiros sem que haja um intermediador, né? Sem que haja, por exemplo, uma corretora, um banco, alguma instituição que intermedie sua relação financeira. Então, por exemplo, se você quer deixar seu dinheiro ali travado pra empréstimo, se você quer emprestar sua grana, você pode usar um protocolo DeFi dentro de cripto pra emprestar seu dinheiro. Se você quiser pegar o empréstimo, mesma coisa. E você não precisa colocar CPF, nada, não precisa ter nome limpo. Qualquer pessoa que entre naquele protocolo DeFi consegue. Então, é mais seguro, existe uma questão de pseudo-anonimidade, então, você não precisa ficar expondo todas as informações pro banco ou pro governo. E, cara, eu acho que o mundo do cripto em si é o futuro, tanto em termos financeiros quanto em termos tecnológicos, tudo. O cripto vai ser o futuro, entendeu? É uma resolução de um problema de séculos. acionado o alarme aqui, calma aí que vou ter que sair pra desacionar. Ah, não, esqueci, o pessoal do prédio não tem o alarme daqui de cima, então... então, beleza. Então, vamos... Agora, já indo mais pra encerrar assim, antes disso, convidar, se você quiser, depois mandar essa sua síntese do livro do Uri, lá pro Econo Time, fica à vontade, postar lá. Eu acho que eu preciso fazer, calma aí, rapidão, senão vai assinar o alarme. Rapidinho. É, não é a casa dele, não, é o lugar onde ele trabalha, no escritório de contabilidade. Mano, não deu certo. Como que é assinar o alarme com as portas abertas? Ai, Jesus. Deixa quieto, se assinar o alarme, eu... Então, vamos já encerrar, então, falar antes, se você... Antes disso, eu gostaria que você falasse pro pessoal algumas dicas que você dá pra quem tá começando a estudar, onde você acha que ele deve começar a estudar, o que ele deve começar a fazer, e como você iniciaria hoje se você fosse começar a estudar. Em termos de estudos? É, até pra... Principalmente economia, né, pra ficar mais no foco do canal. A maior dica que eu dou é assista aos vídeos do meu canal e depois que terminar de assistir, me chama no Discord que eu indico todas as leituras assim, mais prováveis. Depois disso, sem contar que eu vou voltar com o meu canal, né, o meu Deus, esse barulho desse alarme tá me enchendo o saco. Será que ele vai acionar o alarme? Será? Acho que não. Parou de fazer barulho, eu acho. Tava fazendo... Tava fazendo... Tava fazendo... Tava ouvindo? Sim. Parou aqui, não tô mais ouvindo, não. É, não, é porque parou, acionou o alarme, isso aqui acionou só lá embaixo. Beleza. Os caras, me chama no PV pra ver meu shape. Entrei pro austro-barombismo. Eu sou o pai, né, do austro-barombismo. Mas então, como que é? As dicas, né? Eu já tô todo perdido aqui, essa porra desse alarme me estreitou. Desconcentrou. É, as dicas e depois... Quais dicas você daria pra quem tá iniciando? Cara, eu pegaria... Sem dúvida, eu pegaria meus vídeos. Porque eu acho muito bom. Cara, é incrível. Eu, quando eu tava fazendo, quando eu terminava, eu ficava com vergonha porque eu achava que tinha ficado péssimo. Só que daí eu tomava coragem. Juro, era uma sensação de agonia extrema porque eu achava que tinha ficado horrível. Aí eu tomava coragem, respirava fundo e falava assim, não, vou assistir o vídeo da minha própria apresentação. E daí eu achava muito bom e eu aprendi um monte de coisa comigo mesmo. E, sei lá, eu acho que é por causa do nervosismo do homem. Mas, de verdade, eu recomendo minhas três apresentações. Recomendo você assistir sempre o canal do Urich, esses canais assim de economia, Bruno Perini. Sempre acompanhe. Tem muita coisa interessante e boa no canal deles. Depois que você chegou nesse nível e falou, putz, já tá ficando mais do mesmo, pula pra um canal do Miss Institute, começa a ver as palestras, começa a comprar uns livros. Se quiser dica de quais livros comprar, em qual ordem comprar, em qual sessão, de qual assunto, pelo menos dos que eu já li. Chama no Discord. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui meu Discord pra... O meu Discord é esse aqui que eu coloquei no chat privado. Depois me chama no Discord que... Ou vê o... No próprio canal do YouTube eu tenho as recomendações lá, com o link e tudo mais, de todas as leituras necessárias. Esse aí é o Discord do Matheus. É isso. Então, aqui já queria agradecer ao Matheus, né, por ter disponibilizado esse tempo pra conversar aqui com a gente. Foi uma conversa bem legal. Quem quiser... O Instituto da Live fala o que é praxeologia. No início da Live ele explica, né? E depois a gente foi conversando e conhecendo um pouco mais sobre quem que é o Matheus. E você gostaria de passar alguma mensagem final, Matheus, aí? Cara, deixa eu pensar. Uma mensagem final? Porra, não vou morrer não, mas... Pra encerrar a Live, porra, não só a vida. Uma mensagem final? Eu queria agradecer também pela oportunidade. Eu acho esses vídeos, porra, muito bons. Eu geralmente tô... Putz, eu tenho que organizar meu tempo pra conseguir assistir mais. Eu lembro que tem uma época que eu maratonei, tava comentando em 99% dos vídeos que você tava lançando. É verdade. já faz um tempo que eu não acompanho, mas foi uma honra aqui participar do seu canal. Agora eu vou ser obrigado a assistir o resto, né, pra ver se tá... Se o meu foi do mesmo nível das outras. Não, a honra é toda a minha. Sempre vou conversar contigo, eu sei que você é um cara muito esforçado, inteligente. Eu já, por outro lado, já perdi esse meu lado. Infelizmente, eu não tô na melhor fase intelectual. E pra quem tá ouvindo, seja mais como o Gabriel, seja menos como um eslupo complexologista. É claro. Eu tô... Seja esforçado, leia todos os dias, leia 24 livros no ano. Não faça igual eu que leu, sei lá, três. Não, eu acho que eu li mais. Mas, sei lá, não é muito. Faça igual o eslupo do passado, então. Faça igual o eslupo do passado que traduzia livro, acordava 4 e meia da manhã, tomava banho gelado, lia no mínimo 50 páginas por dia. E também não seja arrogante igual o eslupo do passado, seja mais humilde como o do presente. E foque nos seus sonhos também, né? Porque a vida não é só estudo. Uma coisa que a gente tava conversando que eu acho bem importante é a gente também saber balancear as coisas, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não tenho tempo pro resto da vida porque eu tenho que estudar. Eu discordo disso. tipo, a gente tem que se focar nos aspectos financeiros pra gente poder financiar aquilo que a gente quer da melhor maneira possível. Porque um sonho que eu tenho, e eu acho que eu nunca falei isso assim, em live, tipo, é ter uma instituição como se fosse uma universidade, sabe? Algo do gênero. Uma, sei lá, um centro de estudos especializados de elite, assim, ó. Classe A. E pra isso precisa de muito dinheiro, velho. É, tipo, muito dinheiro mesmo. Sabe? Imagina um lugar bonito com arquitetura, assim, mais clássica, uma coisa bem sofisticada, sabe? E eu acho que eu sinto falta disso hoje em dia. Eu acho que eu não lembro quando foi a última biblioteca que eu vi, sabe? São só expressões pequenas de pessoas que tentam lembrar da época onde, tipo, universidades e bibliotecas eram coisas muito bonitas, assim, grandiosas. Então, tentar voltar com essa ideia dos estudos como uma coisa grandiosa. Eu acho que a gente perdeu muito. A gente vai ter um centro acadêmico feito pelo Matheus, o centro acadêmico ou praxeologista daqui a uns anos. Imagina. Vai ser bem interessante. Aí eu quero que você me convide pra ir conhecer quando ficar pronto, hein? Com certeza, cara. Aqui, ó, tem um comentário do Caio. O Caio é sempre vindo com os comentários. A vida intelectual não se distingue da prática. Deve se adaptar aos estudos ao cotidiano e ter a just saúde em conta. Esse livro do padre é muito bom, né, cara? Eu não li ainda, mas, tipo, muita gente fala muito bem desse livro. A vida intelectual, né? Sim. Então, eu acho que ele... Eu acho que ele... Eu acho que ele... Eu não li ainda, mas... Eu acho que ele... Ele entendeu errado o que eu quis dizer. Eu não estou dizendo que a vida intelectual é de algum modo oposto à vida prática. Mas a gente sabe que o estudo intelectual, o trabalho intelectual é uma questão ociosa, onde você não está fazendo nada. O ócio, nesse sentido, seria a parte do estudo, né? Enquanto a gente também tem que cuidar das partes não intelectuais, entre aspas, que são os negócios, né? A distinção do ócio dos negócios. Então, focar nos negócios da vida e não só nessa parte dos estudos, entendeu? É claro que a gente pode pegar do ponto de vista intelectual a importância dos negócios ou a importância de não estar sempre focado no intelecto. De maneira intelectual a gente consegue estudar isso também. Mas, digo, né? Eu acho que deu pra entender. O ponto dele, tipo assim... Acho que sim. Tá muito certo o que ele disse. Eu acho que ele tá certo, mas eu acho que ele não entendeu o que você quis dizer. Seria isso, né? Isso, isso. E o Caio é um cara foda, cara. Admiro ele. Porra. Então, agradecer de novo, o Matheus. Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, todo mundo que participou. E o Matheus, sempre convidado aí pra vir aqui no canal. Se você me chamar das próximas, eu venho, hein? Todo dia que você me chamar, eu... Ô, mano, são 8h10 já. Eu tenho um monte de coisa pra fazer e a gente tá aqui e com prazer. A gente procura outro tema depois. E é isso aí. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. eu venho. eu venho. Obrigado.